E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa Rave in the Headwoods. E dessa vez pessoal, vou mostrar pra vocês como jogar com o Kevin. Ele também é um personagem jogável nesse mapa e assim como a gente teve lá no Zombies in Space Lands pra você poder jogar com o Russell Hoff, aqui tem a mesma dinâmica. Inicialmente vocês vão precisar fazer o easter egg principal do mapa aí, ou seja, vocês vão precisar matar o boss e fazer todos os passos lá do easter egg. Caso vocês não saibam como fazer, é só olhar na descrição desse vídeo aqui que eu deixei o link de cada vídeo referente aí ao tutorial completo do easter egg desse mapa. Então vamos lá pessoal, primeiramente vocês vão vir até aqui a casa do Kevin e vocês vão precisar entrar no modo neão aqui na casa dele, sem sair. Pra vocês fazerem isso aí, vocês vão vir aqui no quintal e vão ver a fogueira. É só ativar a fogueira aqui com a sacolinha e vocês vão entrar no modo Rave. Depois vocês precisam olhar dentro do banheiro aqui da casa dele e vocês vão ver o código. Esse é o código aí ó, frente, trás, trás, baixo, baixo, frente. Esse é o código que vocês precisam colocar lá no HUD inicial, lá no aguardo dos personagens. Então quando vocês estiverem aqui no HUD, vocês vão selecionar inicialmente aí o mapa Rave in the Redwoods. E quando vocês fizerem isso, é só vocês inserirem o código aí. Feito isso pessoal, vai aparecer a fotinha do Kevin ali embaixo, indicando aí que deu certo esse easter egg. É bacana vocês fazerem isso, não muda nada o personagem, mas o legal é que você ganha uma conquista assim que você entra aí no mapa. Então perceba ali que eu já vou ganhar um troféuzinho ali do PS4 e se você quer fazer aí 100% dos zombies, realmente você vai precisar desse easter egg aqui. Sem contar pessoal que é muito legal jogar com esse cara aí, a animação dele é bacana, pra bater nos zumbis aí, ele usa o taco de hockey. Então realmente vale muito a pena fazer esse easter egg. Então espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar ele aí pra ajudar a gente. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho